O Governo faz declaração política no Parlamento a sublinhar a necessidade de implementar a regionalização em Cabo Verde e a mostrar abertura em aceitar as propostas de todos os partidos políticos. A Ocide aplaude a atitude do Governo, enquanto que para o PICV o Executivo apenas tomou consciência de que precisará de votos de todos para a implementação da referida lei. Depois de se ter aprovado em outubro, na Generalidade, a proposta de lei sobre a regionalização, baseada apenas no documento apresentado pelo Executivo, este mesmo Executivo mostra agora abertura em ouvir as propostas dos outros quadrantes políticos. Segundo o Governo, nesta matéria da regionalização, são mais as questões que unem os Cabo Verdeanos do que as questões que dividem. Por isso, vale a pena enriquecer a lei da regionalização com outros contributos. O Governo mostra aqui a sua total abertura para começarmos a desenvolver um processo negocial com toda a oposição, com o Parlamento, com todos, para termos uma lei que reflita a vontade de todos os Cabo Verdeanos. E claramente que é isso e, mais uma vez, o Governo reafirma a sua vontade de aprovação e dar os parabéns ao Parlamento de Cabo Verdeano por ter aprovado a lei na Generalidade. Ao mostrar agora abertura para negociação depois da aprovação na Generalidade, o Governo está a recuar ou a dar a mão à Palmatória? Nós estamos a pedir o reforço desse consenso e desse acordo. O Governo apela aqui, mais uma vez, para que todos contribuam para que haja a lei da regionalização. A nossa abertura é total. A Ocide considera que o Governo andou bem ao fazer a declaração política nestes termos, pois serviu para dissipar dúvidas, enquanto que, para o PSV, a atitude do Executivo mostra apenas uma tomada de consciência. O Governo acaba de tomar consciência que, para já, mesmo andando sozinho com a regionalização, a aprovação desta proposta seria apenas a colocação de um degrau, na verdade, numa estrutura de uma escada, que vão precisar de outros degraus. E, portanto, o grande risco é de ter uma lei da regionalização que depois não possa ser implementada. Porque, como sabe, nós precisaremos de aprovar a alteração ao Código Eleitoral para poder viabilizar essas eleições regionais. Nós temos que aprovar o regime financeiro, portanto, a lei das finanças regionais. São matérias que carecem de maioria dos terços. Entendíamos, até hoje, que era uma jogada política, porquanto, tratando-se de uma matéria que exige dois terços, foi agendada de forma unilateral. Trazendo essa questão, nós sentimos que, sim, aqui já há condições e vamos trabalhar no sentido, desde que algumas ideias que ocitem, algumas propostas que ocitem em carteira, possam ser absorvidas. O partido que sustenta o governo realça que o único propósito é mesmo procurar entendimentos. Pensamos que há contributos de todos, de todos os partidos políticos, dos grupos, dos deputados do MPD, do grupo parlamentar do PSV, dos deputados da UCID. Há também contribuições muito válidas da sociedade civil, que alerta para determinados aspectos. Pensamos que todos esses aspectos estarão tidos em devida conta. Governo a procurar consensos antes da discussão na especialidade da proposta de lei sobre a regionalização.